É de fundamental importância que os mesmos tenham uma alimentação saudável, comer algo leve, descanso e que tenham tranquilidade para fazer essa prova. É muito comum na prova de física nós termos os circuitos elétricos. Lembrar da associação de resistores que são em série em paralelo e principalmente entender como é que esse mecanismo funciona. Lembrando que para que você possa, em um circuito, utilizar um perímetro, saber utilizar um perímetro, um voltímetro e as suas especificidades. Eu sugiro que, ao realizar essa prova, ele comece com o assunto que ele tenha mais aptidão. Não perder muito tempo com questões que ele acha que são muito difíceis, pois o tempo corre contra ele. Então, é preferível que você resolva o maior número de questões possíveis dentro da sua aptidão. Cara, nessa última semana eu estou focado principalmente na saúde mental, que é principal para a gente que é estudante, que é uma pressão muito absurda que a gente vive, né? Vesticular, ENEM e tudo mais. Então, eu tenho focado mais em relaxar, óbvio, estudando também, mantendo aquela continuidade de estudo, mas focando também na minha saúde. Em questão de estratégia, eu tenho focado bastante na continuidade dos simulados que a gente fez ao decorrer do ano, mas focando também nas pausas, tentando dar uma diminuída para poder entrar para o exame. Física é uma matéria que muita gente é o caso no pé de muito aluno, então é ali que a gente pode ver uma brecha, poder alavancar a nossa nota, para poder ter o nosso diferencial diante da sociedade, diante dos estudantes.